Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 138, vejamos isso. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptas a igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Eu desejo a todos muita luz e muita paz.